Tem 23 processos, 48.500, 37.58, 24.47. Reabertura de audiência pública nº 108 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta de resolução normativa que consolida e atualiza as condições gerais para a contratação de uso e acesso ao sistema de distribuição ou transmissão e compra de energia elétrica pelas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos de distribuição, o mercado próprio inferior a 500 gigote ano, que atua no sistema interligado nacional e da resolução normativa que altera o submódulo 7.2 e 7.3 do PRORET. Diretor relator, doutor Antra Veptonio. Na 48ª reunião ordinária de 2012, que foi realizada em 18 de dezembro, a diretoria da ANEL instaurou audiência pública na modalidade documental, que ela se sucedeu de 20 de dezembro de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, a fim de obter subsídios e informações adicionais ao aperfeiçoamento da minuta de resolução normativa que consolida e atualiza as condições gerais para a contratação de uso e de acesso ao sistema de distribuição ou transmissão e da compra de energia elétrica pelas concessionárias ou pelas permissionárias de serviço público com mercado próprio inferior a 500 gigawatts hora ano, que atua no sistema interligado nacional. Dentre os diversos assuntos tratados na nota técnica 433, de 12 de dezembro, que fundamentou a proposta de audiência pública, a primeira, foi apresentada a proposta de aprimoramento da tarifa de uso e sistema de distribuição da TURG, aplicável às concessionárias e às permissionárias de distribuição, bem como a alteração do módulo 7 do PRORET. Foram disponibilizados também contribuições e estudos apresentados pela ABRAD, ASBRASSE e ABCE. A audiência pública recebeu contribuições de oito agentes sobre a metodologia de cálculo da TURG aplicável aos distribuidores. E, em 23 de janeiro de 2013, foi editado o Decreto 7.891, que regulamentou a Lei nº 12.783, de 2013, que dispõe sobre as renovações das concessões. E, com a edição desses atos, a CDE passou a custear os descontos incidentes nas tarifas aplicáveis aos seguintes usuários de serviços de distribuição. A questão do consumidor e produtor de fonte incentivada, o consumidor que possui atividade de irrigação, concessionárias permissionaram a distribuição com mercado próprio inferior a 500, o que afetava a norma de posse em audiência pública, então, em 2012. A subclasse serviço público de água, esgoto e saneamento, subclasse cooperativa de edificação rural, classe rural e subclasse serviço público de irrigação. Das descontos, eles foram retirados da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição, na RTE, que foi realizada em 24 de janeiro, aderente aos dispostos na Lei nº 12.783, que é oriunda da conversão da MP, da 579. E a aplicação desse procedimento para permissionário é objeto de processo específico. O decreto veda a aplicação cumulativa dos descontos e determina que a NEO estabeleça a convergência gradual dos descontos atualmente concedidos para cada concessionária ou permissionária de distribuição e para os diversos grupos, entre eles, as cooperativas de edificação rural. Ao analisar as contribuições recebidas na audiência pública e as avaliações efetuadas pela SRD e pela SRE, constatou-se necessário realizar nova etapa de recebimento de contribuições em audiência pública, que é o que estamos fazendo agora, para tratar do cálculo da TURG de suprimento e da trajetória de redução de desconto de cooperativas autorizadas ou não regularizadas. Pela nota técnica 333, agora de 31 de julho, as áreas técnicas, a SRD e a SRE, apresentaram proposta de metodologia de cálculo da TURG, visando a sua convergência com o atual processo de definição da estrutura tarifária, de que trata o submódulo 7.1, 7.2 e 7.3 do PRORET. É o relatório e vai ter a apresentação técnica, que vai ser realizada pela SRD. O Marcelo vai promover a apresentação. Mas a SRD está em peso aqui, prestigiando o tema, né? A tropa de choro. Bom dia. Então, eu vou apresentar a proposta para reabertura da AP nº 108, de 2012, que foi instituída com o objetivo de obter subsídios para a consolidação e atualização das condições gerais de suprimento de energia elétrica às distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatts de hora por ano. Bom, a motivação para essa reabertura da AP dá maior publicidade à proposta para definição da TURG, da modalidade de tarifária distribuição, que, além das distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatts de hora por ano, também alcança todos os outros casos de conexão entre distribuidoras. Então, uma motivação é da maior publicidade. E isso foi, inclusive, o tema de algumas contribuições recebidas na primeira fase da AP. Também discutir a forma de faturamento do uso do sistema de distribuição para permissionárias e definir a trajetória de convergência de descontos para as cooperativas autorizadas ou não regularizadas, conforme estabelecido lá no Decreto 7891, de 2013. Embora a primeira fase da AP tenha tratado de vários outros temas, as áreas técnicas entendem que as contribuições recebidas a respeito desses outros assuntos já são suficientes para a apresentação de uma proposta final, quando dá a conclusão da AP. Bom, com relação à TURG aplicada às distribuidoras, a situação atual é a seguinte. Aquelas distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatts de hora por ano, elas recebem um desconto de 100% na componente FIUB da TURG, e conforme estabelecido na Resolução 206, de 2005, esse desconto deveria ser aplicado somente até a segunda revisão tarifária periódica da distribuidora acessada, quando então deveria ter sido definido um encargo para remunerar os ativos envolvidos na conexão da distribuidora acessante. E, para distribuidoras com mercado maior do que 500 gigawatts de hora por ano, a tarifa que elas pagam hoje é a mesma cobrada dos demais consumidores da distribuidora acessada. Bom, então a proposta que a gente traz para a AP, a segunda fase da AP, ela se baseia em algumas premissas. que ativos compartilhados devem ser remunerados por meios de tarifa, e ativos de uso exclusivo devem ser remunerados por meios de encargo de conexão. Essas duas premissas, elas notem todo o processo de cálculo tarifário, tanto da distribuição quanto da transmissão, e tem como base a celebração de dois contratos distintos. O contrato de conexão às instalações e também o contrato de uso. Então, de acordo com a proposta, o tipo de atendimento que ocorre às distribuidoras, eles são classificados quanto ao nível de tensão em que ocorre o acesso, e também com relação à forma de uso dos ativos da distribuidora acessada. Se são usados de forma exclusiva pela acessante ou de forma compartilhada com os demais consumidores da distribuidora. Então, são definidos cinco tipos de acesso, que eu vou listar aqui agora. O primeiro tipo de acesso é o que está ali no quadro, o D1, onde a acessante se conecta por meios de ativos de uso exclusivo em subestação de fronteira de rede básica. E a proposta, nesse caso, é que ela pague a componente TUS de fio A igual a TUS do ponto de conexão, considerando as componentes rede básica e fronteira, e que também seja definido um encargo de conexão associado aos ativos de uso exclusivo, no caso, se existir. No caso do tipo de atendimento D2, a proposta é que a acessante pague uma TUS de fio A igual a TUS de 2, subgrupo, e a TUS de fio B também seja a mesma dos demais consumidores da distribuidora. Nesse caso, a gente entende que ela acessa o sistema da mesma forma que os demais consumidores e compartilha os ativos da distribuidora acessada com eles. No caso do atendimento do tipo D3, a distribuidora acessante acessa uma subestação de alta tensão da distribuidora acessada por meio de ativos de uso exclusivo. Nesse caso, a proposta que a gente coloca é que ela pague a componente fio A igual a do subgrupo, e uma parcela da componente fio B calculada desconsiderando as linhas do subgrupo, já que ela não faz uso dessas linhas. E também, adicionalmente, pode ser definido um encargo de conexão dos ativos de uso exclusivo envolvidos. No caso do acesso do tipo D4, que ocorre em média tensão, a proposta é que a distribuidora pague uma turma de fio A de valor igual aos demais consumidores do subgrupo, e uma parcela da turma de fio B, que também é calculada desconsiderando o custo das redes de média tensão. E, se existir também acesso em baixa tensão entre as distribuidoras, a proposta é que a turma de fio A seja a mesma do subgrupo, e pague também uma parcela da turma de fio B, desconsiderando o custo das redes de baixa tensão. E para distribuidoras que são menores de 500 gigawatt-hora, a gente propõe, como elas não pagam nada hoje, a gente propõe uma regra de transição, que o desconto atual de 100% na turma de fio B seja eliminado em 4 anos, com a queda de 25% ao ano. Bom, com relação ao faturamento do uso do sistema de distribuição, a SRD vem realizando estudos para a revisão das regras de contratação entre distribuidores. Então, a proposta para a segunda fase da AP é pela manutenção do faturamento do sistema de distribuição para permissionárias pela demanda medida, observando os postos tarifados ponta e fora ponta, até que os estudos sobre o assunto sejam concluídos. E também, essa proposta é motivada pelas seguintes considerações, que as permissionárias atualmente pagam pelo medido, e essa regra foi a regra considerada no processo de regularização, e nas primeiras revisões tarifárias que iniciaram agora, em 2013, foi considerada essa regra, então a gente entende que existe necessidade de se avaliar o impacto da mudança face às características das permissionárias. Bom, com relação à convergência de descontos para as cooperativas autorizadas ou não regularizadas, a proposta na primeira fase da AP foi pela convergência desses descontos para 30%, sem a especificação de prazo para a transição. Nas contribuições, as cooperativas pleitearam que fosse definida uma trajetória para a redução do desconto, e que também esses descontos fossem específicos, diferenciados para as cooperativas. No decreto 7891, foi definido que o desconto é de 30% para todas as cooperativas, e que a ANEL defina uma transição para o alcance desse nível. Então, a proposta, nessa segunda fase, é que a trajetória, por uma trajetória de redução uniforme dos descontos, em um período de 4 anos, para os 30%, a contar do próximo processo tarifário da distribuidora, a partir da aprovação da resolução. E, no caso do desconto praticado, é com valor inferior aos 30%, que ele já alcança esses 30% no próximo processo tarifário, sem trajetória. Era isso, então, muito obrigado. Obrigado. Marcelo, procuradoria? Aqui, trata-se de uma reabertura de uma audiência pública, por força de algumas alterações provocadas, especialmente pelo decreto 7891, a necessidade de estabelecimento de uma convergência para os descontos, a própria inclusão da cobertura dos descontos na CDE, e, portanto, é uma necessidade, realmente, de que esse tema seja rediscutido, porque a audiência pública 108 não estava endereçada com todos esses pontos. A matéria é, portanto, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427, e entende a procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Srs. Diretores, se não houver objeção, trata-se de uma abertura de audiência pública, e que eu argumento no voto, é justamente pontuando o que está se submetendo à audiência pública, o que foi feito, e muito bem feito, aqui pelo Marcelo, na sustentação, na apresentação técnica. Então, passo direto à leitura do dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-00-3758-2004-47, voto por instaurar nova fase da audiência pública 108-2012, por intercâmbio documental entre 28 de agosto e 27 de setembro de 2013, visando colher subsídios à proposta de regulamentação descrita no submódulo 7.1, 7.2, 7.3 e 8.3 do PRORET, que é pontuar os três temas da audiência, que é aprimorar o cálculo da TURG, modalidade de distribuição aplicável a todas as contratações de uso entre distribuidoras, que define a trajetória de redução de descontos para distribuidoras e cooperativas autorizadas ou não regularizadas, e que adequa a redação do regulamento ao disposto no Decreto 7.891, de 23 de janeiro de 2013. E voto ainda que o objetivo da audiência pública 108-2012 seja ajustado para garantir a divulgação dos propósitos da regulação, ou seja, que esta não se restringe às distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano, mas que também inclua os demais acessos de distribuidoras com mercado superior a esse limite. Isso é um ponto importante para que o universo de contribuintes seja os distribuidores, não apenas aquelas menores que 500. Voto ainda que o faturamento do uso do sistema de distribuição das permissionárias que estão no primeiro ciclo de revisão tarifária deva ocorrer pela demanda medida, observando os postos tarifários ponta e fora de ponta, até que se concluam os estudos sobre o assunto. Essa questão é oriunda de uma forte interação que tivemos tanto com a Associação das Cooperativas, a InfraCorp, e também com a Associação das Distribuidoras Menores que 500, a Brademp. E, por fim, que as permissionárias, a partir do primeiro ciclo de revisão tarifária, devam celebrar contratos de uso do sistema de distribuição, com definição de montante de uso dos sistemas de distribuição, os MUSIs, para os postos tarifários, ponta e fora de ponta com as respectivas supridoras. A celebração de contrato deve ocorrer em até 45 dias, contados da decisão para as permissionárias que já passaram por revisão tarifária, ou no mesmo prazo, após a aprovação da revisão tarifária, para aquelas que ainda não se submeteram ao processo tarifário. É o voto. Então, Romeu, a proposta aqui é para o dia 28 de agosto, a 27 de setembro, que é exatamente o período de 30 dias. 29 de agosto? 28. Amanhã, a partir de amanhã. A 28 a 20... A 27 de setembro, que é uma sexta-feira. Como agosto tem 31 dias... Ok. Em discussão... Eu achei interessante a ideia de colocar novamente o tema em audiência pública, que é um dos mais relevantes, até para evitar algumas confusões que tivemos durante os 15 anos da ANEL, que é o do acesso à rede básica. Então, acho que isso é importante. Eu tenho uma sugestão que a gente chama encargo de conexão. Então, para não confundir com aqueles encargos criados por lei, como CCC, CDA, talvez... Eu sei que não é uma tarifa, porque a gente, por simplicidade, calcula dividindo um valor pelo mercado da distribuidora. Mas não é encargo igual a outro qualquer, entende? Se não quiser chamar de tarifa, chama custo de conexão, porque o encargo... Eu me lembro naquela discussão lá do engordamento da parcela, o nego quis incluir a conexão como encargo, entendeu? É, até na CPI a gente teve que falar sobre isso. Então, é uma boa oportunidade, pelo menos, mudar o nome, entendeu? Eu sei que é... Mas acho que no mais, acho que a ideia é boa. É oportuno a sua colocação. É porque é comum fazer essa confusão, né, com o encargo tradicional com esse aqui. Esse é algum bicho um pouco diferente dos encargos normais, né? Então, talvez, colocando um nome que não facilite essa confusão, né? Bem, eu também acho muito oportuno essa reabertura e também esse tratamento aqui, vamos dizer assim, provisório, porque, de fato, isso aqui é muito impactante para algumas empresas, especialmente as permissionárias, especialmente aquelas que têm um mercado diferenciado, né? Fortemente na área rural, com uma dependência muito grande, inclusive com o mercado forte, por exemplo, de irrigante, que depende muito do regime, né, de chuva daquele ano, se consome mais ou menos energia. Então, eu acho que essa é uma matéria de grande relevância que essas pequenas, especialmente as permissionárias, devem utilizar essa oportunidade aqui para trazer as suas contribuições, as suas reflexões, para que a gente consiga refletir num regulamento a maneira mais apropriada de tratar essa questão. Então, eu acho que a reabertura, como essa situação que está propondo aqui de transição também, porque senão criaria, de novo, uma outra dificuldade para ser administrada. Bem, então, em votação... Voto com o relator. Também em voto com o relator. Então, proclama que a editoria decidiu por instaurar a nova fase da audiência pública 108-2002, por intercâmbio documental, no período de 28 de 8 a 27 de 9 de 2013, visando colher subsídios à proposta de regulamentação descrita no submódulo 717273 e 8.3 do PRO-RETE, que aprimora o cálculo da TUS de modalidade e distribuição aplicável a todas as contratações de uso entre distribuidoras, define a trajetória de redução de descontos para distribuidoras e cooperativas autorizadas ou não regularizadas, e adequa a redação do regulamento ao disposto no Decreto 7.891 de 2013. Também deliberamos por que o objeto da audiência pública 108 seja ajustado para garantir a divulgação dos propósitos da regulação, ou seja, que esta não se restringe às distribuidoras com o mercado próprio inferior a 500 igual a hora a ano, mas também inclua os demais acessos de distribuidoras com o mercado superior a esse limite. Também que o faturamento do uso do sistema de distribuição das permissionárias, que estão no primeiro ciclo de revisão tarifária, deva ocorrer pela demanda medida, observando os postos tarifários, ponta e fora a ponta, até que se concluam os estudos sobre o assunto, e o regulamento. E, por último, que as permissionárias, a partir do primeiro ciclo de revisão tarifária, devam celebrar contrato de uso do sistema de distribuição, com definição de montante de uso do sistema de distribuição, para postos tarifários ponta e fora a ponta, com as respectivas supridoras. A celebração de contrato deve ocorrer em até 45 dias, descontada a decisão para as permissionárias que já passaram por revisão tarifária, ou, no mesmo prazo, após a aprovação da revisão tarifária, para aquelas que ainda não tiveram os resultados deliberados pela ANEL. Próximo vídeo.